Eu queria que vocês compreendessem a ideia de que investir em educação não é gasto. O que nós estamos fazendo é uma aposta. Nós estamos tentando fazer antes que a gente perca esse jovem. Nós estamos tentando recuperar para o país, para a sua família. É por isso que eu continuo teimando e brigando todo dia. Não me venham falar na palavra gasto quando a gente fala em fazer uma universidade, uma escola técnica. Não me falem. Porque é o investimento mais extraordinário que um país pode fazer. Não existe nada igual. Investir em educação e investir em cultura é a gente salvar uma cidade, um Estado e um país.